O que é a Seleção Feminina Brasileira? Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Magu, bem no bote, corta o passe. Ela dá por cima, acha a companheira. Dá o bote para colocar ordem na casa. Chegou uma boa, desarmando, a bola sai pela lateral. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Pode partir, tem espaço. Salva a goleira. Não se apavorou no mano a mano, Caio. Levou a melhor. Ótimo tempo de reação da goleira, Vilani. Lá vem o escanteio na área. Defendeu a goleira. Milagre, Caiova. Paredão. A goleira pode comemorar essa defesa como se... Claro, claríssimo. Gol bem anulado por impedimento, Caiova. E não tem do que reclamar. Se adiantou demais no lance. Recuperam a posse. Recuperam a posse. Pop. Chega só na bola. E agora, minha filha, quero ver. Perdeu. Cara a cara encheu o pé, mandou pra fora, Caio. Mas no mano a mano, pra que encheu o pé desse jeito? Se antecipa bem para o ataque. Atenção, bola enfiada. Ela chega bem, consegue o desarme. Pode vir, ataque perigoso por aí. Recupera a defesa. E o lance era bom. Oberdorf. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Magu. Defendeu a goleira. Tranquila. Foi bonito o salto, Caio. Foi sim, fez uma bela defesa. Escanteio é curto. Chega a marcação alta no setor defensivo. Root. Pra passar frente. Na hora, H. Que bloqueio. Passe interceptado. Leu bem. Raus. Devolve pra Magu. Foi pro gol. Defesa tranquila da goleira. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. O contra-ataque avança. Passe interceptado. O ataque tá morto. Pop. Hood. Faltou atenção. Perderam a bola. Passe interceptado. Avança bem. Ganha campo. Que chance. Tudo igual por aqui. Esse escanteio pode levar perigo. cobrou. Manda na área. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Tem espaço. Dá pra avançar. É pra fazer. Espalma pra longe. Que defesa. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. Só que essa posse de bola não tá gerando chances de gol. E é isso que preocupa. O time é favorito pra ganhar o jogo. E não tá conseguindo tirar o empate do placar. Bote preciso. Só na bola. É lateral. Ela segue. Avança com a bola dominada. Dividida limpa. Não vale mais nada. Subiu a bandeira. Claríssimo Caioba. Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação pra voltar da linha de impedimento, de trás da defesa, até que era boa. A intenção era boa. O levantamento foi forte demais. E roubou sem falta. Olha ela, atenção. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Tem que pagar geral com a defesa depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? Aí, agora isso vai virar o dia. E aí, tem que pagar. Aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, dá. E aí, dá. E aí, tá. E aí, dá. 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Passe na Ruth Acaba com a festa Para colocar ordem na casa Arbitragem não marca a falta Dá a lei da vantagem Ela segue o jogo A chance é boa Será que é agora? É agora, quero ver Gol! Que espetáculo fazer dois gols Rapidinho Elas passam a frente e ampliam A marcação bobeou E o time armou um contra-ataque muito rápido E cara a cara deu uma bela batida Colocada para o fundo do gol Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo do jogo Valendo! Começa o primeiro tempo Saída de bola com as alemãs Pode partir Tem espaço Salva a goleira Não se apavorou no mano a mano Caio Levou a melhor Ótimo tempo E agora minha filha Quero ver Perdeu! Perdeu! Cara a cara encheu o pé Mandou para fora Vão girando Buscando uma brecha Querendo a vitória Magu Defendeu a goleira Tranquila Foi bonito o salto Caio Foi E roubou sem falta E roubou sem falta Gol! Sai o primeiro gol do jogo Amigo um a zero A chance é boa Será que é agora? É agora! Quero ver! Gol! Trila o apito Bola rolando com as meninas do Brasil E elas descem para o ataque Avançando no campo inimigo Está marcado o arremesso Tira mal a bola do cruzamento Segue o ataque O que, o que, o que Aqui tem goleira, defesa segura É, Vilani está começando a ficar constrangedor O time está criando muita chance de gol E tem tudo para sair de campo Com um placar ainda maior Olha só os números da partida Descem, ganham o campo. E ela vai pro gol. Travada a finalização. Vai descendo, vem o contra-ataque. Hum, que chance. Defende, tem sobra. Defendeu a goleira. Tava ligada. Oh, Caio, a Vitara tá encaminhada. Agora me conta, pega mal fazer ser em casa? Depende. Tem gente que cobra ir pra frente até o final. Tem outros que preferem não levar susto. Obedorff. Hendricks. Hood. Rouba limpo pra acabar com a festa. Pop com a bola. Bateu. Bola tranquila, pega a goleira. Pega. Achou a opção, mandou por cima. Gol! De novo dela, é o terceiro do jogo. Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E que bonito foi esse movimento pra se posicionar antes de encher o pé de voleio. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Magu recebe. Carimba a zaga. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Hood. Defesa tranquila, segura. Vamos pro arremesso. Falhou. Perdeu a posse da bola. Atravessa a marcação. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Pra fora. Que canudo foi esse? Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas nessa distância, tinha que ter feito gol. Avança com opção por ali. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Pra fora. A bola passa longe do gol, sem nenhum perigo. Vilani, o contra-ataque era bom. Mas faltou um pouco mais de tranquilidade pra finalizar. A partida se encaminha pro final. Até aqui, vitória maiúscula com o apoio da torcida, Caioba. Foram simplesmente brilhantes hoje, Vilani. Massacraram a defesa adversária. E foram muito eficientes lá na frente, no terço final do campo. Estão goleando e merecem essa vitória. Falta! Pra matar a jogada, levava perigo. Será que vem cartão? Será que vem... Ô, juizona! Subiu o canarinho pra ela. Amarelo, Caio. Foi pra amarelo mesmo. Mandou bem a arbitragem. Lançou, segunda trave. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam dez minutos pra acabar o jogo. Ela tá no mano a mano. De cavadinha, sem perigo. Passa por cima do travessão. Tinha que ter caprichado mais, Vilani. Dali, essa não era a melhor opção. Vai conduzindo a bola. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção. Cochilou, o cachimbo caiu. Obeidorf. Passa na Ruth. Chegou na Magu. A bola fica fácil para a goleira. Atenção, tem chance de contra-ataque. Perde a posse da bola. O contra-ataque parecia bom. Arbitragem quer jogo. Pediu mais quatro minutos. Pop. Chega pra cortar, vai bem. Que chance. É pra fazer. Falta. E lance clássico de cartão, quero ver. Polêmica. A juíza da amarelo. Sei não, Kai. Última linha da defesa. Fala, amigo. Eu também tenho esse entendimento, Vilani. Pra mim, era lance pra expulsão. Mas a juíza tava próxima. Cobrou direto pra fora. Sem nenhum perigo, Caio. Essa aí saiu longe, Vilani. Tem que dar uma calibrada no pé. Faltou precisão na cobrança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Pode partir, tem espaço. Salva a goleira. Não se apavorou no mano a mano, Caio. Levou a melhor. Ótimo tempo. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Magu. Defendeu a goleira. tranquila. Foi bonito o salto, Caio. Foi. E roubou sem falta. Gol. Sai o primeiro gol do jogo. Um a zero. A chance é boa. Será que é agora? É agora. Quero ver. Gol. Defendeu a goleira. Estava ligada. Achou a opção. Mandou por cima. Gol. De novo. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte. Mas... Que chance é pra fazer. Mas dolphin. Tá browse. É. 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 Obrigado.